Oláááá! Bem-vindos a mais um UNAS NO BOTE! Ora bem, vocês lembram-se há uns tempos de ter-vos falado de um artista brasileiro chamado Crioulo. Pois bem, o Crioulo esteve cá em Portugal, na semana passada, para um concerto ÉPICO! Concerto, aquilo foi muito mais que um concerto meus amigos, aquilo foi, foi uma homilia. Assistei ao concerto ali, no cantinho, low profile, até porque eu já sou uma pessoa idosa, não podia mexer muito, mas depois tive a honra de conhecer o Crioulo pessoalmente e a produção permitiu-me estar à conversa com ele e registar em vídeo essa conversa. Bom, eu nem sei como é de começar, privilégio imenso estar aqui ao lado do Crioulo. Agora, eu estava super nervoso, é incrível, eu já entrevistei centenas de pessoas, mas nós quando estamos com alguém de quem somos fãs, é pá, nós ficamos um bocadinho nervosos, não é? Eu como sou teu fã, eu não consigo entrevistar-te, entende? Eu só quero é que, pá, digas como é que te sentiste aqui, eu senti-te em casa, estavas em casa, acho eu. É, um acolhimento, uma energia dessa nova ideia de pensar mundo, esses jovens, tem uma geração aqui pensante, preocupada, tem uma geração aqui que quer mudança, que quer coisa boa para o país. Então, a gente se conecta, essa energia chega na gente e de alguma forma a gente consegue estabelecer um contato e foi como foi hoje, a gente só vem aqui agradecer, cantar para agradecer, porque a gente sabe que tem muitos jovens aqui que estão lutando por melhorias. a gente sabe que tem muitos jovens aqui que estão lutando por melhorias, que estão lutando por melhorias. Era um concerto extraordinário e ele em cima do palco, transforma-se, é tipo sacerdote, está ali a pregar a mensagem dele, eu acho que ele tem um espírito de missão, ele diz que não, mas eu acho que ele tem uma missão. A gente, onde a gente cresce, a vida que a gente leva, a gente quer o bem para todo mundo, se a gente puder contribuir, eu faço muito pouco, eu, se eu cantar, não vai levar uma cesta básica para ninguém, mas pode emocionar alguém, pode ir dentro do que a pessoa enxerga, dos meus defeitos, dos meus erros, um caminho para um acerto. Eu não estive muito mais tempo à conversa com ele, apesar de querer, porque eu notei que ele estava mesmo cansado, e eu sei o que é estar cansado depois de um espetáculo e ainda estar disponível para conversas e entrevistas e blá blá blá, mas fiquei com a sensação que depois deste concerto nada vai ser igual para o Priolo aqui em Portugal e eu estou com um feeling que ele vai regressar ainda este ano para um concerto num grande festival. pronto, queria partilhar isto convosco, o Unas do Bot no fundo é isto, é eu partilhar um bocadinho da minha vida convosco, muito obrigado por assistirem, agradecia que subscrevessem o meu canal, para aqui, façam like, façam dislike, façam o que quiserem, mas interajam comigo para eu perceber também qual é que é o vosso feeling em relação aos meus vídeos, e aqui a Unas do Bot em particular, ok? Já sabem, subscrevam, não se esqueçam, tchau!